O MENCANTA DE AVEIL A VOCÊ O MUNDO SONO QUE POSOLÊ O MUNDO SONO QUE POR DINHOS QUERO TE LEVANTE QUERO TE LEVANTE QUERO TE LEVANTE QUERO TE LEVANTE VOU TE MOSTRAR QUE É CHOCOLATE CHOCOLATE O AMOR PERFEITO CHOCOLATE 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 PASTE O MEU CORAÇÃO VOU TE MOSTRAR QUE É CHOCOLATE A CHOCOLATE O AMOR PERFEITO CHOCOLATE CHOCOLATE PASTE O MEU CORAÇÃO CHOCOLATE 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 Música 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 Música